Olá, querido líder, a graça e a paz. Olha, nós estamos aí no nosso programa 3 em 1 e está sendo muito bom poder estar com você aqui nesses três vídeos de treinamento. Nós falamos no primeiro vídeo sobre quebra de paradigmas, te ajudamos aí a avaliar alguns paradigmas no que diz respeito à igreja com células e te ensinamos a fazer algumas coisas para poder quebrar esses paradigmas. No segundo vídeo, nós falamos sobre você ajustar a sua rota, o seu caminho até ao alvo desejado no que diz respeito ao resultado que você quer ter com células na igreja local. Se você não assistiu aí nem o primeiro e nem o segundo vídeo, é só clicar aqui embaixo, eu tenho um link e aí você vai lá para poder assistir. Pega lá porque tem coisa boa, tá bom? No terceiro vídeo, você que já está aqui acompanhando desde o primeiro, nós vamos falar aqui sobre atividades práticas para que a gente possa chegar aqui no destino desejado. E esse destino aqui nós colocamos 50 células. Nós vamos pegar aí e virar a chave do carro e fazer ele chegar lá no destino desejado. Deixa eu contar uma história para você antes de ir para as atividades práticas. Eu, alguns anos atrás, quando eu comprei o meu primeiro carro, era um Monza Azul 1984 a Alco. Era um carro muito legal, gostava muito. Minha esposa, a gente passeava bastante nesse carro, porém, ele tinha dificuldade de ser a Alco. E todos os dias, quando eu levantava cedo para poder pegar o carro e trabalhar, quando eu botava a chave e ia virar o carro, ele ficava... E não pegava. Você já imaginou como é que seria isso? Talvez você já teve um carro igual a esse, né? Então, eu botava de manhã ali o carro, normalmente frio, né? E quando eu ia virar a chave, o carro, ele não pegava. E eu tentava, tentava, até que eu consegui ali aprender uma estratégia. Eu descobri uma estratégia, que era o seguinte. O Monza, ele era formado, ele tinha carburador, não era injeção eletrônica, né? Eu fazia um furinhozinho ali no carburador e andava com uma garrafa de gasolina dentro do carro, pingava algumas gotinhas de gasolina ali e quando eu botava a chave, o que que acontecia? Puf! A chave virava e eu ia no meu percurso, no meu trajeto, até chegar ao meu destino, que era o meu lugar de trabalho. Eu quero aqui, com essas atividades práticas, pingar a gasolina aí, para você virar a chave do carro e avançar, por quê? Eu sei que existem muitos pastores e líderes, assim como eu, algum tempo atrás, que fica tentando, 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 mas não consegue sair do lugar. Fica tentando, tentando, mas não consegue avançar no seu trabalho com cenas de cipulado. Eu vou dar para você aqui, com essa ferramenta inteira, a estratégia, que vai ser, ó, colocar a gasolina do céu no seu carburador para a chave virar e, brrr, você andar com velocidade, para um crescimento com qualidade e com quantidade. Vamos nessa, então? Essa gasolina, ela é atividade prática. O que eu tenho que fazer? Agora, na ferramenta, você vai escrever aqui quais são as ações práticas que você precisa ter, levantar e agir, levantar e fazer, para que o negócio aconteça. Por exemplo, qual foi a ação prática que eu precisei de ter aqui, quando eu estava querendo avançar e que constantemente eu venho tendo, né? Reunir a minha equipe. Ó, reunir a equipe. Eu precisei de estar junto com esse pessoal para transmitir para eles aquilo que o meu coração estava queimando, para transmitir para eles aquilo que o meu coração estava adentro. E depois que eu decidi que eu iria reunir a equipe, eu defini a frequência. Qual frequência que eu vou reunir esse pessoal? Eu tinha dois tipos de reuniões e cada uma dessas reuniões fazia-se em um dia da semana. Uma reunião era com um grupo menor de pessoas e a outra reunião era com um grupo maior de pessoas. E isso eu fazia duas vezes na semana. Ora, duas vezes na semana. Já tinha já a data que eu iria iniciar. E quais os resultados que eu esperava com aquilo? Eu esperava que quando eu estivesse reunindo com a minha equipe, eu iria transferir para eles o fogo que estava no meu coração, eu iria transferir para eles a visão que Deus tinha me dado do destino e aí eles iriam, então, entrar dentro do carro junto comigo. Essa foi a primeira ação prática que eu aqui adotei e que talvez faça sentido para você adotar e você fazer também. Depois que eu comecei a andar, né? Como é que foi que eu comecei a experimentar crescimentos maiores? Bom, aí eu fui fazendo muitos treinamentos. Eu fui aprendendo muita coisa e cada passo que eu crescia, eu precisava de um outro treinamento para fazer eu chegar a níveis maiores. E cada vez que eu alcançava um nível maior, eu precisava de treinamento para um nível maior. Hoje mesmo, eu tenho aqui muitos treinamentos que eu faço para que eu possa alcançar níveis maiores. Inclusive, nós temos um treinamento que nós damos para muitos pastores no Brasil chamado Coach Ministerial. É um treinamento que funciona online, 100% online. Aliás, ele é ao vivo e online. Por quê? Você acompanha da sua casa dentro de uma plataforma junto comigo e ali nós vamos mentoreando vocês. Todos os meses eu tenho uma turma como essa onde nós colocamos 100 alunos dentro. Ali nós despertamos, olha, muita coisa para você colocar em prática na sua liderança. vai envolver célula, vai envolver gestão da igreja, vai envolver gestão do seu tempo, vai envolver como você treina a sua equipe, vai envolver você para aplicar isso para um ministério fora, treinando outros líderes de fora também. Muita coisa que hoje eu vivo, eu replico nesse treinamento, dando todas as ferramentas e ensinando tudo. Caso você queira fazer, nós vamos ter uma turma que já vai começar agora nos próximos dias. é só você entrar em contato conosco aqui, porque nós temos uma condição especial para essa turma agora, apenas para essa turma de agora. Então é só você entrar em contato conosco e aí quem sabe essa atividade prática você já vai executar agora. Então aqui a minha foi o quê? Qual foi a atividade? Eu precisei de buscar treinamento. Com qual frequência? Eu, por exemplo, faço treinamento no mínimo uma vez no ano. Uma vez no ano eu sou treinado no mínimo uma vez no ano. Seja com treinamento presencial ou um treinamento online. E aí a data de início? Quem sabe você já pode colocar agora, né? Dia 12 de agosto é a data de início do nosso treinamento. Já 12 de agosto eu vou estar fazendo coaching ministerial online com o Bruno Monteiro. Olha só, uma grande oportunidade. Você coloca quais os resultados que você quer ter quando você fizer esse treinamento. Ah não, eu quero que aqui eu vou despertar, eu vou colocar em prática para poder fazer a igreja deslanchar, avançar, os projetos crescerem. Então esses aqui vão ser os resultados. E qual é uma outra ação que eu aqui tive? Hum, essa outra ação que eu tive aqui foi algo que foi desafiador. Sabe o que eu precisei fazer? Eu precisei de eliminar um monte de coisa que fazia parte do cronograma, do calendário da igreja. E aí não foi uma ação, foi um monte. Eu precisei de pegar ali e avaliar um montão de coisa que eu tinha e falar isso aqui eu tenho que tirar, isso aqui eu tenho que tirar, isso aqui eu tenho que tirar. Com qual frequência? Eu constantemente, eu sento com a minha equipe e a gente olha, ao invés de olhar o que a gente vai acrescentar de novo, a gente olha aquilo que a gente vai tirar, porque pode nos atrapalhar do projeto de avanço da igreja, nos atrapalhar do destino aonde nós queremos chegar. Bom, eu quero saber de você aqui. Você já fez a ferramenta toda? Já escreveu aqui qual é o seu destino? Você já escreveu aqui qual é a rota, o meio do caminho? E você já escreveu as atividades práticas junto com os resultados? Se você fez essa ferramenta, eu quero que você mande um feedback para mim, porque de alguma maneira eu vou te acompanhar. Eu estou pensando qual vai ser a melhor maneira, mas eu quero que já você mande um feedback para mim no WhatsApp e diga, terminei a minha ferramenta, porque eu quero acompanhar você. Depois dessa ferramenta, em algum momento eu vou trazer muitas outras ferramentas para poder ajudar você nesse processo. Não vai ser igual do coach ministerial, porque ali o negócio é completo, completo, completo. Mas eu quero manter contato com você. Se esse treinamento valeu a pena, se o programa 3 em 1 te ajudou de alguma forma, por favor, dê o seu like, sua curtida, comenta e compartilha para que outras pessoas, elas possam também fazer esse treinamento que você fez. Deus te abençoe muito. Vamos embora crescer, porque Deus tem coisa boa para a gente. Deus te abençoe muito.